O que é o escritório? O escritório eu telefonei pra ele lá Olha, Eleni, eu tenho uma informação importante pra te dar Então eu vou já ao seu escritório Não, não, não venha Não venha porque eu não vou ter tempo pra conversar com você agora Agora, eu às oito em ponto Oito em ponto Eu vou sair de casa Quando chegou oito em ponto, eu desci Quando eu vi isso, eu falei Meu Deus, dançamos Vamos pra ideia O golpe foi uma coisa horrível Porque o Brasil passava por um momento muito interessante O Brasil vivia um momento de grande ascensão popular Então, ela, desde 1967 Esta pequena mulher Ela meio figura no pensamento de uma boa parte da juventude Que se interessava por artes e particularmente por teatro Embora ela fosse no primeiro momento simpatizante da VPR E depois se tornou uma militante integralmente da VPR Música 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 Música